Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blakestore, Rick e Toxic entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Climbo. Boa Socket! E não tem essa história de a WP que só pode jogar WP não meu parceiro. Depois entra outro cara no time aí que só joga WP e vai fazer como né? Vai que entra um cara que joga melhor que eu já WP no time ainda. Vai tomar no caso não fica do banco não hein. Vai tomar no cu. HS na primeira, fica sem bala, que isso? Meu Deus! A Julie desarma no aquecimento, no agachamento ali, subiu. E aí ó, tá aí. Coi, coi, coi! Ah não! Esconde, esconde! Não dá cara não, dá cara não! Relaxa, relaxa! Vou pegar AWP aqui, cadê AWP? 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 Não tô vendo. Abertol, nome de remédio. Meu Deus, quanto a verla, gente. Vai GMD. Nossa! Caiu sentado. O cara fechou meu jogo! Nossa, o Bruno travou. O cara fechou meu jogo! O cara fechou meu jogo, certeza! O cara fechou meu jogo porque eu matei ele, tenho certeza absoluta disso, velho! Mano, que cheater da p... Caramba! Sem colete é muito difícil de acertar a mira. E aí tentou passar pela cabecinha, só que se entregou na mira da Mari. Facilitou o trabalho dela, que jogou lá da base CT e agora a Kami com 32 de vida contra duas jogadoras. Ela sabe da posição da Mari, mas ela não faz ideia que a outra jogadora está por ali também. Vai contra a primeira re! Seis de vida! E vence o clutch a Kami! Três kills no round! Pois é. Engraçado, é que o round armado foi mais fácil do que... É, pois é. Antieco, né? Vamos ver agora. Vem a explosão ali pelo tapete, a Mari já percebe, vai deixar isso em diária e consegue encaixar! Três HSs! O spray bom da Mari! Faz a limpa no bombe! Kami aparece com a sua alpe, ela quer o plant de qualquer jeito! E a Jose não vai permitir. Outra liga feminina tão assim, né? É um round pra cada lado. Será que vai ser mais um 16 a 14? Olha, acho um segredo. Ou até um overdive, vamos ver a Jose. Marcando ali no sanduíche, consegue levar duas! Três jogadoras, Jose! Sensacional! Foi buscar o 4K! Ficou no chão pela Mari que levou ela. Mas é trocada pela Mai. A Jose, bem demais na defesa! Parecia que ela ia se complicar, mas ela foi muito fri... Volta então pra repica. Repica! Passaram pra B! No! 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 Tem escuro alto. Tá bom que vai entrar meio sem... Sem... Bang, viu? Tá bom! Ó o cara na caixa, velho! O cara na caixa é muito brabo, irmão! Cara, tá tudo pra B, mano! Vai base deles lá, ô amarelo! Que eles vão virar! Ah, nem deu tempo, mano! E o restinho da Smoke? Mas... Olha! Acho que já foi! É, realmente! Morreu ali na Monotoga Vittens! Ana X leva a Jose! Ele ainda consegue aparecer! A Mari de AWP! Olha a Mai! Dois contra dois! Achei que o round já tinha ido, mas a Timana ainda acredita! E agora a Lê! Pra tentar impedir o desarme! Lê! E... Spray Bomb mais uma vez! A Lê ainda preocupada com a B! A B vai buscar informação e busca também a cabeça da Julie! Mas fica de lado pra Jose, que quase pina! Mas encaixa esse sprayzão! Dois contra dois! Ou duas contra duas! Melhor dizendo, a gaezinha da Jose tabelada pode ser boa! Hum, não foi tão boa assim! Achei que ela ia certinho ali na Ana! Fica com 39 de vida! A Jose vai chamando atenção! Só que tá sozinha por enquanto! E a C4 tá muito longe! Agora a Jose! Encontra! Agora sim a Ana pelo caminhão! E é 2x1! Apenas a Lê! Que vai se movimentando agora! Só que a Jose já vai dominando o banco! Vamos ver se a Lê tá esperta! Parece que não consegue encontrar! Mas toma na cara a Jose do céu! A Ana deixa a banguezinha, mas a Timana já passou pro bombo! A Ana vem pra cima, mas toma na cara da Jose! Tem que tomar cuidado que essa mina é baluda demais hein! Vamos ver! Esperando aqui pela água! Suas companheiras chamam atenção! É a Jose que aparece pra encaixar! Mais um HS! Vem quem sabe o terceiro! Deu muito dano! Ainda sobrevive! A Mari tá preocupada com ela! Mas vai tomar também! E agora a Lê! Consegue a troca mas tá com 20 de vida! A Timon vai trazendo esse round de volta! E a Mittenz finaliza! Mas a Kami leva dela! Tá smoke mano! Tem que tomar no **** velho! Eu só vou voar! Ah! Tutei! Agora eu tutei! Não perdemos nada! Perdemos quase nada! É Imperial contra a Timon! É o terceiro mapa dessa grande final! A Kami já acerta a bala pra cima da Ana! Mittenz leva a Suzy! Mari responde! Mas aqui aparece mais uma vez! A vantagem fica pra equipe da Timon! Mas ainda precisa desarmar C4! É só a Lê viva! Que bala é essa? E agora? É um contra um! A Kami já levou três jogadoras! Vai precisar do 4K mais a Lê! Vence o clutch no final! Vai buscar informação! Será que ela encontra? Ela já vai ver a smoke sendo lançada! E ela já pode gastar incendiária no timing preciso! Pra impedir a entrada mais das jogadoras! Não quer ninguém saber! A Jôzy! Elimina a Lê agora! A Mittenz está preocupada também com a entrada ali do meio! Já percebe que... Ex de jogadora chegando! A Jôzy! É quem leva todo mundo! Jôzy! Impressionante! 4K pra ela! A Flick! Tá na porta! Pode pintar o Highlight! Pode pintar o Ace da Jôzy! É a Suzy na verdade que tá no meio! A Suzy parece! E ela já foi eliminada! Justamente ela cai pra Julie! E já tá na base! Que bala! Dá a Julie pra levar mais uma! E agora a Flick vem pra cima! A Julie! Dá muito dano! Mas a Flick leva melhor! A Jose consegue duas eliminações! E aí! É a Flick! O Fox foi um cara que ajudou muito a nossa evolução de 2017! A gente tava num clima bosta! Bosta pra caralho! A gente tava perdendo! A gente tava brigando muito! E... O Fox foi um cara que quando ele entrou pra completar! Pra gente no Major! Ele trouxe um pouco da nossa confiança de volta! Principalmente no nosso bootcamp da Alemanha! Acho que eu já dei uma entrevista falando sobre isso já! É... Final do ano 2017 eu dei uma entrevista falando sobre isso! Que quando ele entrou! Ele trouxe muito espírito de vencedor novamente pra gente! E... Ele ajudou a gente pra caralho! Em... Em questão de motivação! É... Em motivação! E também em questão de força de vontade, cara! Ele foi um papel importante pra caralho! Pra gente voltar ao que a gente foi em 2017! O que ele fez com o KW? Então eu acho que não! Eu acho que não! Juninho! Eu acho que não! Eu acho que não! Eu acho que não! Que ajudou bastante esse meta ai! Foi um pouco da Augg! Um pouco da SIG! Cara! De mac 10! De mac 10! De mac 10! Tá lá tá lá no gol! Caralho! O Suishito não foi. E aí Tem 4 lá Ok O O Fica Botar Pegou? Nossa Isso ai Chamou amigo O Outro era o miado Matei, matei 16 segundos Tem que correr Rápido, rápido Xiu 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 Deu tempo Esse K é muito ruim Os viewers estão lá porque querem skin A stream é um trabalho Você tem que estar na parada Porque você gosta do cara E você gosta A stream do cara te faz bem Falasso morreu Falasso morreu Falasso morreu Ta na HS Na HS da terra Mirando banco ou cabecinha Ta parado ele, parado Subiu Boa Pera ai Deixa eu ver o Pix aqui Mara merda Ta Tava, tava mirando no Pix Eu sou muito ruim Eu falei Eu falei Eu falei Se eu soubesse puxa a pistola ai Pelo amor de Deus Eu falei ainda Chamar atenção pra mim Fica ai Se não sabe se existente Que melhor Tava 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 Muito mal Ele foi humilhado Ele foi Ele foi Ele foi amassado Tava 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 Tava